E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale E o vídeo de hoje é monstro porque tô trazendo aquela série duelo de clãs e dessa vez o Scorpion do meu clã tá enfrentando o Bruno Clash Isso mesmo, o youtuber Bruno Clash, galera, vou deixar na descrição do vídeo o canal dele, acredito eu que todo mundo já conhece o canal dele, né? Mas se tiver alguém que não conhece, dá uma passadinha lá que o conteúdo do cara é espetacular, valeu galera? Mas vamos ao que interessa, vamos a essa batalha fodástica Chegamos aqui na arena, vamos ver qual vai ser o desenrolado dessa batalha aí Malandro, estão se cumprimentando ali, maneiro isso Batalha entre dois BRs aí, show Então vamos lá, vamos ver quem vai começar a parada E o Bruno jogou lá em cima o Spark, o monstro malandro Essa carta aí é medonha, cara E já veio com o Gigante Real Ele brotou a inferna aqui embaixo, o Scorpion pra poder tancar ali, mas jogou muito longe, cara Pra poder pegar aquele Gigante Real A sorte dele é que o Spark empurrou ela, né? Mas já que era, já levou de ralo O Spark tá com a vida cheinha, cara E jogou os Bárbaro na frente do Spark e já era malandro E jogou o Barril de Goblins ali, pô, deckzinho diferente, hein? Eu não tinha visto ainda não, hein? Spark, Gigante Real e Barril de Goblins Malandro top Já tá 1x0 aí pro Bruno E vamos ver qual vai ser o desenrolar Se o Spark consegue correr atrás do prejuízo Por enquanto tá ruim Aqui atrás o Spark jogou o Quebra Muro E lá em cima o Bruno brotou o Pote de Elixir Vamos ver qual vai ser Já jogou o Gigante Real, né? O Scorpion Vamos ver agora Aí jogou o Quebra Muro ali E o Bruno tá defendendo com Mago de Gelo e com Bárbaros Será que vai... Ih, rapaz, Valquíria lambeu tudo ali, mano Valquíria dá dano em área, cara Valquíria nível 7 é muito top Então olha isso Aquele Maguinho de Gelo ali é muito sacana, cara Porra Dá um atraso fodido E agora Inferno contra Gigante Real Olha isso, malandro O Bruno já jogou aqui o Barril de Goblins E o Scorpion conseguiu defender com as flechas Top demais Batalha tá épica Moleque Olha isso, cara Os Magos de Gelo ainda dão uma porradinha na torre do Scorpion O Bruno Caralho já botou lá na frente lá, cara Outro pote de Elixir Tô mandando as carinhas ali de zoeira, né, compadre? Tem que ser assim, divertimento sempre, né? Quebra Muro ali Será que vai focar no pote de Elixir? Focou ali no pote de Elixir Será que vai levar embora? Olha isso, Mago de Gelo forrando ele Levou ele Entramos naquela fase ali do Elixir quando dobra, né? Que fica sinistro O Gigante Real Focadaço ali na torre Jogou os bárbaros ali, ó Pra poder defender E, moleque, tá um bolo doido lá Jogou Ih, jogou agora a casinha do... Casinha não, porra Jogou o Barril de Goblins ali Malandro Fiquei até perdido nessa hora ali Que foi muita tropa junto, cara Não deu nem pra explicar como funcionou ali Mas olha isso, ó Tá 30 segundos finais Será que vai dar, rapaz? O Gigantão O Monstrão Tá indo lá no final Ih, agora ele inverteu aqui o Scorpio Pra surpreender Olha isso, galera Chegou na torre lá do Bruno Será que vai levar 17 segundos? Rapaz Jogou a Valkyrie aqui Ih, agora jogou o Barril de Goblins Pra poder defender o Bruno ali E o Scorpio jogou em servo daqui Levou o... Caraca, malandro Levou o Monstro Levou, empatou Caraca, que batalha essa Vamos pra prorrogação, malandro Não tem jeito Morte súbita Gigante Real Tomando-o na bundinha ali do... Mago de Gelo, malandro Olha isso Rapaz Pensei que tava perdida essa batalha, malandro Agora tá vindo com tudo lá Jogou ali o Barril de Goblins Ih, não defendeu não Aí, deixou pra lá E jogou o Gigante Real lá na torre lá O Mago de Gelo defendendo E tá vindo aqui um monstro, malandro Olha isso, cara Show Será que vai destruir? Ih, jogou flecha pra cá Flecha pra lá Top Será que vai focar na torre? Ih, não focou Jogou o Cabramuro ali a tempo Show de bola, galera E agora tá vindo com o Gigante Real O Bruno e Mago de Gelo Levou Caralho Que batalha épica Tá de parabéns, Bruno Tá de parabéns, Scorpion Galera Porra, é emocionante Ver uma batalha dessa Putsgrilo Ainda mais Porradores brasileiros Galera, o que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Valeu Se não for inscrito no canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui 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 Obrigado.